A nossa primeira visita foi em 2017. Nós mostramos que depois de oito anos de obras, a escola Zedmeia Camargo foi entregue com muitos problemas e sem a quadra de esportes. Desde a inauguração de 2015, as nossas crianças fazem educação física num espaço de 1,20m por 7m de comprimento. A prefeitura de Vila Velha prometeu contratar uma empresa e terminar o serviço. Voltamos ainda em março de 2018 e nada feito. Outubro de 2018, decepção. Em dezembro, tudo na mesma. Maio de 2019, a prefeitura disse que a empresa desistiu da obra e outra já tinha sido escolhida. A empreiteira já está escolhida, é questão administrativa mesmo para regularizar, começar bem, para começar e não parar mais. Aí, em novembro, a terceira empresa que tinha assumido a obra largou o serviço. A placa falava em 240 dias de trabalho, mas o canteiro estava abandonado. A placa que estava aqui... A placa de ar, tiraram, ué! A escola estava cheia de rachaduras, infiltrações e os alunos faziam educação física de forma improvisada. Onde vocês fazem educação física? Na sala ou no refeitório. Vai dar certo isso? Não. A prefeitura negou tudo e disse que a obra seguia normalmente e que seria entregue no primeiro semestre de 2021. Junho de 2021 chegou e não, não cumpriu. O serviço seguia lento. Por que tanta demora para construir uma quadra e duas salas, dois banheiros? Não é um prédio, não é uma casa. Então, assim, eu não consigo entender o porquê dessa demora e o porquê dessa lentidão. O Diário Oficial já tinha feito quatro publicações sobre a obra, cada uma com um valor diferente. Em 2018, era 1 milhão e 439 mil reais. Em 2019, no dia 10 de outubro, o valor era 1 milhão e 602 mil. Já no dia 30 do mesmo mês, subiu para 1 milhão e 690 mil reais. Dezembro de 2020, o Diário Oficial publicou um orçamento de 1 milhão e 990 mil reais. Nós ouvimos o então secretário de obras que garantiu que dessa vez a obra seria entregue. A gente pretende entregar isso aí em novembro. Nosso empenho é para que isso aconteça e a gente consiga concluir essa obra. Em dezembro, nós encontramos a obra sendo tocada a passos lentos. Os moradores reclamavam da falta de fiscalização do trabalho. A única coisa que mudou foi que eles fizeram a parte da quadra, do chão da quadra, e fizeram um negócio de um vazamento que tinha no muro. De lá para cá, a obra está parada. Nós temos dois meses de obra parada. Ao vivo, o secretário de obras fez uma nova promessa. Nossa intenção era estar entregando essa escola esse final de ano. Mas, com a sequência de chuvas e também com essa questão da pandemia, houve problemas na entrega de materiais. Mas a gente está apertando a empresa, já notificamos ela e esperamos que a gente possa entregar em 1º de março. Mais de seis meses se passaram e nada da escola ficar pronta. Representantes da Comissão de Paz entraram no prédio para fiscalizar a obra. Vejam os vídeos. Tem muita coisa para ser feita. A única coisa que foi concluída ali foi o telhado, que já está com infiltração. Eu fiz filmagens, mandei para a redação. E agora que eles fizeram a alvenaria dos banheiros, a rampa elevada, os equipamentos estão todos no chão. Tudo enferrujado, Michel. É uma coisa horrorosa, gente. Em nosso último vivo, no dia 23 de junho de 2022, a Prefeitura afirmou que precisava reavaliar o projeto e fazer algumas readequações. Mas a obra já estava nos detalhes finais. A gente quer garantir que essa quadra seja pronta para uso no início do próximo ano letivo. Então, para começar o ano com as crianças já tendo uma nova estrutura, a escola também passou por adequações, né? E entregar uma estrutura toda pronta para recebê-las no ano que vem. Ai, não! Ai, não, amiguinho! Pessoal, essa é a décima vez que o trailer da cidade estaciona aqui no bairro Santos Drummond para falar da escola Zedmeca Margo. E a comunidade segue reivindicando as melhorias. Não foi entregue mais uma vez. Essa já é a décima promessa. A quadra, como vocês podem ver, ela já está 85% pronta. Mas a rampa que dá acesso da escola para a quadra, ela não foi finalizada. Eu estive aqui há um mês atrás. Eles falaram que eu ia entregar por uma semana. E já se passaram dois meses. E como vocês podem ver, também não tem ninguém trabalhando hoje. Olhando assim, a quadra da escola parece que está quase pronta. Mas os estudantes ainda não podem usar. Seu Manuel já foi líder comunitário e acompanha essa história desde o início. Ele não entende o motivo dessa escola ter pendências até hoje. O que eu acho um absurdo é que nós passamos por quatro prefeitos nessa escola. E todos os quatro, nenhum, eles resolveram nada. Só faz uns pouquinhos. A Adriana é mãe de duas meninas e também está indignada com o descaso enfrentado pelos estudantes dessa escola. Eu não sei realmente o que está pegando. Eu sei que entra uma empresa, sai outra empresa, eles contratam uma empresa, a empresa desiste, faz a licitação, até entrar uma outra empresa é uma demora. Quando contratam os funcionários, você pode ver agora, o horário, quatro horas da tarde, eles já foram embora desde três horas da tarde, então eles não trabalham o horário completo que precisa ser trabalhado durante o dia. Então, realmente, a obra não anda. Se você não trabalhar a quantidade de horas que precisa ser trabalhada, a obra não anda. Então, eles não vão conseguir concluir no tempo que eles estão prometendo. Isso é fato. Legenda Adriana Zanotto